A comissão processante que deve levar a cassação do mandato da vereadora Mara Boca Aberta realizou a sua primeira reunião ontem. Os integrantes da comissão receberam o processo e agora deve notificar a vereadora para que ela apresente a sua defesa. Eduardo Dejá. Isso mesmo, Sigi. Então, a partir a contar de ontem, são cinco dias para a Mara Boca Aberta receber essa notificação. Depois desses cinco dias, depois da notificação na mão dela, são mais dez, prazo máximo de dez dias, para ela apresentar testemunha e documentação que comprova, então, a sua inocência. E aí, depois disso, a comissão protestante terá mais cinco dias para prosseguir ou arquivar o caso, dependendo, então, do resultado do que a defesa da vereadora apresentar, viu? A gente vai ouvir agora o Santão, vereador pelo Podemos. O primeiro passo da comissão é notificar a vereadora, entregando para ela todas as peças processuais para que ela apresente, no prazo de dez dias, a sua defesa, qualquer outra prova que ela, assim, julgar necessário, apresentando, inclusive, testemunhas. Todos os atos da comissão serão gravados para que haja lisura e transparência em tudo aquilo que nós fizermos. Nós iremos, repito novamente, andar justamente dentro de tudo aquilo que a lei determina. Olha, depois que a vereadora Mara Boca Aberta for notificada, então, todo o processo terá um prazo de 90 dias para correr. Sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sob os mesmos fatos, se o caso for arquivado, viu? Isso correndo conforme for ali o julgamento desse inquérito. Claro que a gente segue acompanhando tudo por aqui e trazendo as atualizações desse caso aqui para você, Cid.